Oi gente, vamos trazer mais um vídeo de Mega Man 2 Vocês podem falar Ah, caramba, que não colocou animação, animação Não é mesmo animação, é isso, tudo bem Mas é porque a internet, curtou a internet A internet tá correndo no mundo inteiro basicamente No Naga, na internet inteiro Por isso que não teve Então vamos jogar aqui, estamos jogando Pelo menos para vocês tiverem E vamos jogar com a Crash Man É o Crash Man Peraí, como é que é o Crash Man? Peraí, como é que é o Crash Man? Peraí, como é que é o Crash Man? Vem, vem, vira cá e pula, mata e vai Muito bom, Kalan Nossa, é o Xtreme E agora, aqui galera, tem que fazer o seguinte Mata aqui, mata esse aqui, vai nascer de novo Tem que matar aquele lá Tem que matar esse aqui rápido E sobe logo e pula Vigê, viu? 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 Galera, é muito fácil, né galera? Ai, nossa senhora, eu falei pra mim, na cagatura Não tá sendo uma arma, né? Exatamente Daqui a pouco eu vou gastar a arma do Merck Uma das melhores armas Ou uma vida Esse filme eu vou gastar muito com vocês Boa Parabéns, você caiu Mega Man Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom, né? Mas a gente vai ir na cama da panha Nossa, que música Boa 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 Pá-pá! É isso? Isso! Isso! Ah, mas eu peguei! Ai, ai! A parte nuvem! O Mega Man! Tá falando que é a mesma parte nuvem do Mega Man! Que, 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 que! Tá, vamos parar aqui de fazer... Ai, mas nós temos que subir e subir! Voar, voar! Subir, subir! Tá, agora tem mais um match! E é, ó... Vamos desviar do match! Você me pergunta! Pergunta lá no gosto de peringa? Assim, ó... Quase! Mas, tudo bem! Tem uma vida aqui, beleza! Quanto finesse tem que eu tenho? Um só, porque eu peguei na fase meia também, né? Quero ter mais um também, né? Ah, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Nossa senhora! Pula a habilidade! Isso é bom, hein? Pega... Isso! Pega! Pegou! Logra! Nossa, tem muita coisa! Ai! Pergunta do que! Vai! Beleza! Pronto! Passamos! Perula! Caraca! Muito bom! Ai! Meu chapéu leite! Chapéu leite! Cuidado! Gente, faz aqui! Hum! Megaman! Ah, meu... O problema na gama é que os animados voltam. Quer ver, ó? Minas voltam. Olha lá. Viu? Esse que eu vou ver, mas já vem. Aí, viu? De novo, cara. De novo, na mesma parte. Mesma... Mesma merda. Agora não foi isso. Boa, boa, boa. Fui desculpa. Ah, a gente pode ficar só com vontade aqui. Ah, a... Alô... Não é tão bonita. Trashman. Os item 2 aqui. Boa. Consegui, cara. Consegui. Os item 2. A gente consegue uma vida. Olha só. Uma maior vida. Nossa, ainda bem que eu tenho essa arma aqui. Boa. Ainda bem que o Crashman não é difícil. Ele é fácil. Chega o chefe. Vamos aqui para o Air Shooter. Que é um ponto fraco dele. Vamos lá para o chefe. Crashman. É o Min. Cada vez que a gente atira, ele pula. Aí. GG. Zão. Foi muito fácil, né? Foi difícil. Fácil. Foi muito fácil. Agora, se espera. Acho que eu vou dormir. Você ganhou Crash Bomber. Yeah. Vamos voltar para a tela sensação. Chas. Vamos agora para o do Hitman e o Flashman. O que faz o Flashman? A gente ganhou o item 3, né? O do Hitman o item 1. Eu não sei o que eu faço. O Flashman. Eu vou fazer o do Flashman. O Flashman é a Crash Bomber. Vamos lá. Beleza. Não sei o que eu posso. 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 Tem uma energia de armas. Mas eu não preciso. Energia de armas. Ai, meu Deus do céu. Tchau, Falun. Vamos para cá. Nossa, eu vou no caminho certo ainda. E agora? Uma vida. Eu vou pegar essa vida. Criar o Flash Bomber. Flash Bomber. E o Flash Bomber. Tudo bom. Vamos lá. Parabéns. Eu dei reset. Que maravilha. Isso. Vamos. Vamos para cá. E o pior. Vamos pegar. Não, não. Faz isso aqui. Vou dar o Lua. Space. Pular. E vir para cá. Que é a energia de armas. Agora eu vou vir para cá. Beleza. É o caminho bom. Agora a gente vem aqui. E cair aqui. Eu vou pedir um monte de filme. Não tem problema. O Flash Bomber é muito fácil. O chefe. O Flash Bomber é muito fácil. Cair. Ah, caí. Meu Deus do céu. Isso. 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 Doa. Aqui vai ter uma energia. E a porta do chefe. A vida cheia ainda. Vai, Mega Man. Para de ser idiota, Mega Man. Pega essa vida. E sai daí. Quer dizer, vamos lá. Um World Stage. Onde que eu dei? Eu vou ter que passar as partes no. Isso. Pulou. 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 Não. O perto do botão de pulo não vai. Vamos fazer um especial. Hoje eu vou fazer mais duas fases. A fase do Quick Man e do Hit. Hit Mega Man. Vamos fazer mais duas fases aqui. E depois a gente começa a saber que eu estou o Igor. Que eu estou o Ali. Vamos entrar para o Flash Man. Flash Man não é difícil. Ele é muito fácil. Ele é o título de fase. O chefe mais fácil do Mega Man. De todos os tempos. Ele morre rapidamente com a sua arminha normal. Olha isso. Então eu tenho que usar a Crash Bomber. Explode as paredes. Ou é só atirar nele, né? A Crash Bomber. Eu estou meio bom dano. Ai meu Deus. Ele também dá para contar Metal Blade, né? Metal Blade, né? Ele também dá para contar Metal Blade. Passamos a fase do Flash Man. Quanto é o meu vídeo? Dez minutos de vídeo. Ok. Vamos passar mais duas fases nesse vídeo. Porque hoje eu vou fazer um especial. Ok. Vamos terminar essas telas de ceração. Eu não estou tentando mais. Esse robótipo Masters aqui. Ganhamos Taps Time Stop. Que é muito inútil nesse jogo, cara. Porque a gente não vai usar quase nada. A mensagem do Toto Light. Você... Item 3. Bom. A gente ganhou agora o item 3. Vamos começar o Toto Light. Vamos para a fase do Hitman. O Homem em Chamas. Está pegando fogo, bicho? É a fase dele. É meio curtinha, parece. Só que o problema... Ele basicamente tem uma parte que você... É muito difícil você passar no jogo. É muito difícil passar no jeito de uma coisa. É bom você pegar o item 2 que está na fase do ar mesmo. Então você passa. Você passa... Não soltou muito bem. Estou passando sem levar. Peraí, galera. Já volto. E lá. Vamos nós de novo, galera. Porque eu gosto de... O Slate Looter. Ufa. Peraí, gente. Aê. Isso. Isso. Beleza. Isso. Pula. Droga. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer na lava, gente. Eu vou morrer. Eu vou morrer não. Eu vou morrer na lava, não. Eu vou morrer. Não, eu não morri. Caramba. Eu vou morrer muito na cagada. Ah, uma vida. Muito obrigada. Uma vida. Muito obrigada, jogo. Eu vou morrer na cagada. Isso. Pode assistir. Tira aqui e pula. Isso. Faz um parco, hein. Gui, 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 gui. Um parco zero. Exatamente. Um parco zero. Ai, que sinto. Isso. Vamos esperar aquela lá. A gente pula por cima. Não. Não consegue pular por cima, né? Porque não pode. A gente gosta de que vai mudando. Agora aqui é uma parte que vai passar nos blocos. Que a gente tem que ir nos blocos. Então, eu já fiz merda. Tá. Pula. Pula. E pula. Conseguiu. Chupa. Chupa. Vamos continuar aqui, galera. Aí. Aí. Vamos. Depois de sumir na onda. Relaxa. A gente já vai conseguir. Isso. A gente pode usar Crash Bomber aqui, mas não pode ser um jeito normal, né? Vamos usar a Crash Bomber. O bloco parece que eu me na hora pra me matar. Olha onde que eu volto, gente. Ficanagem. Já volto, galera. Voltei, galera. Então, estamos nessa parte que eu morri, né? Na casa do bloco. Cai. Vou colocar aqui. Coisa. Beleza. Pulou. Boa. Pulei. Pulei. Tô... É... Pulei de novo. Agora. Agora. E aquela parte difícil do Mega Man. Aqui. A da casa do Hitman. Aqui, ó. Você tem que... É melhor. Você tem que ficar pulando naqueles blocos lá em cima. Você usa o item 2. E fica muito mais fácil com essa parte. Olha só. Que fácil que fica, cara. Pra passar essa parte com o item 2. Fica GG, Izzy. Agora aqui vai ter um bicho, né? Se eu não me engano. Vou querer... Ah, conta. Crash Bomber. Nossa. Crash Bomber. Vai ter um check. Você vai precisar com a Crash Bomber cheia. Cheia. Não pode de média. Cheia. Beleza. Chegamos pro check. Voltei, galera. O ponto fraco do Hitman aqui é a arma do Bubble Man. Vamos então pegar a arma do Bubble Man. As folhas. Pum. Morreu. Nossa. Chupa. Vamos agora. Última fase dos Robots Master. Robós. É Robó-Budo. Agora a gente vai dormir Ganhamos o Arma de Fogo Cansei Agora ganhamos O item 1 O que a gente ganhou É o item 1 O que? O que? O que? Deixa terminar de gravar Deixa terminar A gente vai Não vai ficar agora não Eu vou ficar na filha O que? O que? É o que? Deixa isso Vamos agora para a fase do Quick Man É o... Esse é o chefe A fase mais difícil para mim No Mega Man 2 E o chefe também é difícil Tudo difícil Essa aqui é a fase mais difícil no Mega Man 2 Tá, aqui tem uma vida Aqui tem uma vida logo de início da fase Que é bom se usar o item 3 E pegar a vida Avidosa Gê, gê, gê Tá Agora O ponto do ataque do Quick Man é o Air Shooter ou Crash Bomber, né? Aqui, galera, que começa a parte difícil da fase Olha só Vai aparecer uns laser aqui que mata o Mega Man na hora É tipo espinho Corre Corre, Mega Man Corre, Mega Man Nossa Senhora Fala na mosca E aqui a gente tem uma A gente tem aqui E eu vou... Nossa Aqui a nossa parte fica escura mesmo, galera Isso aqui é normal Aqui tem Mega Man Eu já peguei Isso aqui fica escuro mesmo Tá vendo aqui, ó Pega a arma normal do Mega Man, né? O Mega Man tá mais inteligente que o Sonic, né? Isso Ou tem da Shot Esse jogo aqui não tem arma de água Ah, tem sim a Bubble Ficou certeza que tem que matar esse bicho na hora Porque já que tem fogo, né? Gê, 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 gê Agora, galera, se pep... Se peparem, galera, que é hora da parte difícil da fase Essa aqui é bom se usar a Flash Torque Também é um ponto fraco do Quick Man Mas eu não recomendo você usar essa arma Você começar a fase Pela essa fase aqui Primeiro Você pode sofrer muito Vamos lá então Pra parte mais difícil da fase Ai, corre, corre, corre Ai, corre, corre Nossa, quase morri Quase morri, quase morri Corre, corre, corre Corre, Mega Man, corre, Mega Man Isso, isso Isso, Mega Man Isso, Mega Man Corre Boa, boa, boa Agora aqui a gente usa O Flash Stopper Agora a gente sai correndo O máximo de tempo que a gente precisa E sai correndo Não, eu me atrasei Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Vira o Sonic e corre Corre, corre, corre Boa, boa, boa Pronto Passei a parte mais difícil da fase Essa fase também é muito curta Só que o problema é aquela parte Agora eu vou abrir Agora eu vou abrir O escudo Agora eu vou abrir De novo Ah, quer saber Vou embora Vou embora daqui, sabe Eu uso o Array Shooter Droga, droga, droga Droga, droga Tem muitos desses robôs gigantes Então, chegamos no chat Essa fase é muito curta, né galera É super curta Vamos usar então o Array Shooter Que é a arma do Airman, né O Quick Man é muito difícil É Qualquer coisa graça uma vida O Quick Man Você tá louco aí Você esquece Ele tá muito desse Trabalho de Shooters Ai, droga Eu vou tomar Eu vou morrer isso mesmo? Morri Lá vamos nós de novo Porque eu gosto de replay Agora eu vou matar ele Não mato ele O Cichefe é ele em cima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.